Olá pessoal do YouTube, eu vim aqui disponibilizar o vídeo pra vocês de 50 mil e-mails totalmente de graça, tá? Eu sou o dono do site listadeemailsabertos.com.br, tá? Essa imagem que você está vendo é do meu site, eu vendo listas, tá? E pra provar que a minha lista tem uma qualidade muito superior às demais, eu resolvi dar 50 mil e-mails gratuitamente pra vocês. Então, o que eu quero com esses 50 mil? Eu quero que vocês consigam disparar e-mails pra ela e você tem um resultado muito bom. Com isso você volte pra comprar mais listas comigo. Então, no meu site aqui, eu quero que você entre no site, tá? Logo aqui embaixo tem esse aqui, ó, receba 50 mil e-mails grátis. Você coloca o seu nome e o seu e-mail, você vai estar recebendo por e-mail essa lista com os 50 mil e-mails 100% válidos, tá? Eu queria fazer um adendo a esse vídeo aqui do porquê que eu garanto que os 100% dos e-mails são válidos. Porque cada vez que eu faço um disparo, eu removo apenas os que abriram. Eu vou juntando ele em outras listas. Então, eu só tenho e-mails válidos em minha lista, tá? Eu tenho alguns sites na internet que servem apenas para captar e-mails. Então, eu tenho sites de jogos, eu tenho sites de listas que as pessoas entram para receber propagandas ou para ter acesso a um dos meus produtos. E assim eu consigo ter os e-mails delas. Então, eu gostaria que você entrasse no meu site, que é www.listasdeemailsabertos.com.br Fizesse o preenchimento do cadastro aqui e testasse essa minha lista, tá? Eu tenho o Skype, que é nerdmail, tudo junto. Então, seria... Eu vou colocar no navegador aqui, ó, nerdmail, tá? Você pode me adicionar no Skype, eu vou estar tirando as suas dúvidas, te dando um suporte. Você pode também me mandar um e-mail para o contato, arroba listasdeemailsabertos.com.br Tá? No meu site aqui eu tenho a área de contato, tudo bem? E aqui eu tenho alguns exemplos de resultados que eu dou para meus clientes, tá? Ó, essa aqui foi uma campanha que ela fez. Ela teve 21% de aberturas, tá? Então, ela mandou 100 mil e-mails, um pouquinho mais de 100 mil e-mails. Teve 24 mil aberturas, 21 únicas, tá? Aqui tem o gráfico do lado. Coloquei até uma marca d'água aqui, porque tem uma galera que não consegue esse tipo de resultado e vai acabar pegando os meus gráficos para colocar na internet. Então, aqui ó, enviado dia 30 de outubro, tá? Tem o segundo comprovante aqui, ó. Foi enviado no dia 19 de novembro de 2013, tá? Ela mandou uma propaganda de iPhone 5, tal. Teve 18% de abertura, tá? Geralmente eu ponho as listas com 100 mil e-mails, não deixo elas maiores que 100 mil e-mails para não dar problema de importação com o Interspy. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem desses 50 mil e-mails de brinde que eu estou lhe dando para que você possa realmente testar o poder dessa minha lista. Porque uma lista com e-mails reais, ela custa muito mais caro. Então, eu costumo dizer aqui, ó. Logo no começo do meu site, eu cheguei até a colocar aqui, ó. Você ter percebido que comprar milhões de e-mails por 49 reais não te ajudou em nada. Então, o que acontece? Tem muita empresa que acaba comprando listas, CDs de listas que vendem aqui em São Paulo, que você tem 150 milhões de e-mails, o cara vende por 30 reais, 40 reais, 100 reais. E, cá entre nós, isso não é uma coisa boa para você. Primeiro porque o seu custo para enviar para todos esses e-mails é muito alto. Hoje, de em torno de cada um milhão de e-mails, você vai gastar de 600 a mil reais para poder disparar para esses um milhão de e-mails. Eu acho o valor muito alto. E, geralmente, desses 150 milhões de e-mails que você comprou, seguramente 10%, 3% deles valem realmente a pena. Então, compensa muito mais você pegar esses 3% e disparar somente para esses 3%. O que seria isso? Seria a minha lista. Minha lista é somente e-mails válidos, tá? Eu dou garantia que meus e-mails são válidos, entendeu? Você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Você tem toda a garantia e o apoio que eu posso estar te dando. Se você precisar de servidor para realizar o disparo, eu também consigo te ensinar a montar o seu. Ou, se você quiser usar os meus para disparar as suas mensagens, você pode. Então, sou um profissional da área, tenho muita experiência e posso ajudar a alavancar o seu negócio. Então, o que eu quero aqui é que você fique feliz e eu também fico feliz. Então, com uma lista de e-mails você pode ganhar muito dinheiro. Seu custo é muito baixo. Por exemplo, vamos fazer uma simulação. Você comprou aí um milhão de e-mails. Minhas taxas de abertura são de 10, 15. Depende da propaganda, chega até a ser um pouco mais. Mas, se ponhamos um pelo baixo, um pouco que você teve 10 mil aberturas, que seriam 10%. Não, você teve 100 mil aberturas. Que seria, no caso, se você comprasse um milhão de e-mails. Você teve 100 mil aberturas. Se dessas 100 mil aberturas que você teve, você conseguir realizar 100, 200 vendas, você está muito no lucro. Porque 100 mil pessoas abriram o seu e-mail. Então, ali, você, dentro daquele e-mail, tem o seu convencimento. Se o seu produto for bom, você vai conseguir vender. Porque essas 100 mil pessoas se interessaram pelo seu título. Então, elas se interessaram pelo título do seu e-mail. Se você tiver uma propaganda boa. Se você tiver dentro desse e-mail, tiver promoções, tiver algo que vai interessar essa pessoa, você vai conseguir vender, com certeza. Então, diga isso para mim. Qual o investimento que você precisa ter para conseguir 100 mil pessoas interessadas no seu produto? O e-mail marketing é a melhor de todas. Então, eu posso te ensinar a montar um servidor e eu posso disparar para você. Ou eu posso vender a lista para você. Então, no meu site, que você vai poder ter o contato comigo, pode me adicionar no Skype. Eu sempre estou online, das 2 horas da tarde até umas 6 horas da manhã. Geralmente, eu estou online. Então, se você precisar de tirar alguma dúvida, se ficou alguma coisa, se você quer ganhar dinheiro com o e-mail marketing, não sabe como, já perdeu muito dinheiro comprando lista que não funcionava, você já gastou muito dinheiro com um disparo que não é entregue, você vê que sua taxa de abertura está em 0,5%, 1%, 2% de abertura, isso não existe, tá? Eu posso te mostrar um caminho melhor, onde você poder ganhar uma grana bem legal. Então, eu espero que você receba esses 50 mil e-mails. Coloque seu e-mail lá. Eu não vou distribuir sua lista de e-mail, tá? Essa é uma lista de e-mail pessoal minha. Não serve para o meu site de captação. É apenas para eu saber quem são as pessoas interessadas em e-mail marketing, tá? Sempre eu vou estar mandando promoções. Então, se chegar no final do ano, agora eu devo estar com uma promoção legal de listas para você conseguir vender mais nessa época de fim de ano, tá? Então, eu conto com vocês. Espero que vocês gostem desses 50 mil e-mails. Me procurem no Skype. Pode me adicionar. Se você quiser adicionar só para trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, você pode ir lá e eu vou estar sempre para te ajudar. Beleza? Espero que fique feliz. Até a próxima, pessoal! Tchau!